Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A celebração foi na Gruta Frei Galvão, no Parque de Exposições, que mensalmente acolhe fiéis e devotos do Santo Franciscano. A missa desta quarta-feira teve um significado especial, já que o dia 25 de outubro é o dia escolhido para celebrar Frei Galvão, mesma data de sua beatificação em 1998. Durante a cerimônia, a tradicional queima das intenções, realizadas sempre nesta data. Todas as pessoas que fazem pedidos por escrito durante cada mês, cada dia 25, colocam esses papéis dobrados e a gente guarda, sem olhar isso, a gente guarda. E daí, no dia de Frei Galvão, a gente queima com incenso, num gesto simbólico para mostrar que os nossos pedidos sobem ao céu e também para que isso seja exterminado do meio físico e fique apenas no meio espiritual. O sacerdote franciscano foi canonizado em 2007 e se tornou o primeiro santo brasileiro, conhecido também por ser padroeiro dos construtores civis, arquitetos, engenheiros, pedreiros e pintores. A celebração contou com a participação de católicos de todo o Sudoeste e foi presidida por Frei Almir Ribeiro Guimarães. E nesse momento em que o mundo atravessa um momento tão delicado com a guerra no Oriente Médio, que a figura de Frei Galvão seja invocada como aquele que vem trazer a paz. A todos uma cordial boa noite e que Deus abençoe a todos. Vem, eu mostrarei, que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei.